Em sua quarta edição, o projeto Festa da Música no Maranhão promove um resgate histórico além de fomentar a música e cultura entre as novas gerações com inclusão social através de oficinas gratuitas. O coordenador do festival, Emanuel Jesus, ressaltou que além da música o projeto debate temas como arte e sustentabilidade. Iniciamos a programação com esse lado sociocultural sustentável com as oficinas são várias oficinas onde desde 2019, quando aconteceu a primeira edição a festa adotou essa comunidade. Então de alguma forma nós iniciamos aqui hoje com as oficinas com os jovens estudantes de toda essa comunidade. Os participantes da oficina infantil Arte em Cerâmica produziram bonecas chamadas Maricotas Musicais. Vitória Rodrigues, artesã ceramista e educadora incentivou os alunos a colocarem a mão na massa. As crianças, elas já produzem essa figura, você é muito procurada por eles na verdade é uma figura que fala da comunidade porque quando ela surgiu, ela surgiu no objetivo de trazer água sensibilizar, para trazer água para a comunidade, água potável que não tinha. As crianças da comunidade do Tamancão tiveram um momento de interação conhecimento e cultura, tudo de maneira gratuita e acessível. produziram suas bonecas e tiveram a oportunidade de levar para casa suas próprias peças para ficarem de lembrança desse momento especial de aprendizado e arte. Pega a forma, bate e vai sair perfeito. Aí depois faz a costa e a frente. Aí deixa secar, aí depois tu vai fazer o formato e pintar. Eu gostei muito da oficina, gostei muito da maricota e vou levar ela para casa.